Olha, Kelson, normalmente essa doença atinge pessoas entre 30 e 50 anos, mas para saber as causas, tratamento e também diagnóstico, estou ao lado do médico reumatologista, Dr. Narciso Volpe Jr. Bom, Dr. Narciso, o que podemos destacar nesse momento de conscientização? A artrite reumatoide faz parte, então, das doenças reumáticas. Então, nós temos 120 doenças reumáticas, ou seja, doenças que podem ser chamadas de reumatismos. Ela acomete aproximadamente 1% da população. Então, não é tão raro assim, ou seja, se a gente sair na rua e pegar 100 pessoas, nós podemos encontrar um paciente com artrite reumatoide. Então, o diagnóstico precoce, o paciente que está começando a doença, ter acesso a um serviço de saúde com a presença do reumatologista, ele pode ter um prognóstico melhor, ou seja, ser tratado de uma maneira mais adequada, uma intervenção mais precoce, com drogas mais potentes e conseguir um resultado melhor na sua evolução. Nós, hoje em dia, já sabemos que pacientes tratados precocemente podem até obter uma remissão completa pelo resto da vida, ao invés da doença evoluir como é de praxe, com ciclos de acalmia e ciclos de atividade. Ok, quais são os principais sintomas e como é a manifestação dessa doença? O paciente que está começando a doença normalmente começa com sintomas gerais de fraqueza, fadiga, perda de apetite, perda de peso, febre baixa e depois ele desenvolve um quadro articular, que pode ser de poucas articulações ou tipicamente de muitas articulações. Um quadro simétrico, por exemplo, os dois punhos, as duas articulações dos dois lados das mãos, dos pés, dos joelhos. Então, um quadro de poliartrite acompanhado de rigidez matinal. De manhã cedo é o pior momento do dia. Ele acorda péssimo, com uma dificuldade de fechar as mãos, de pentear o cabelo, escovar os dentes, enfim, de fazer as suas necessidades pessoais. Ok, quais são as principais formas de tratamento e também a reabilitação desses pacientes? O básico no tratamento seria colocar a doença em remissão. Isso a gente consegue através de medicamentos chamados de drogas modificadoras de atividade reumática. São medicamentos que têm ação prolongada, tanto por via oral quanto injetável. E os novos agentes biológicos são o que tem de mais moderno tratamento da artriteumatóide. Esse tratamento é reservado para casos mais graves que o tratamento convencional com drogas modificadoras não surta efeito. A reabilitação serve em todas as fases. O paciente inicial que ainda não tem sequelas, para poder ter uma melhora do seu estado. O paciente já com sequelas graves, para poder tirar proveito o máximo possível das suas articulações, ainda apesar das sequelas, com talas, com imobilizações, com cirurgias corretivas. Então, todos os recursos da medicina normalmente são utilizados no paciente reumático. E além dele ter a doença articular, ele também pode ter doenças em outros órgãos, como nos olhos, pulmão, coração. Então, é um paciente que pode ser muito simples, até o paciente com toda a complexidade possível, com doença em vários sistemas do organismo. Ok, muito obrigado. Conversei com o médico reumatologista Narciso Volpe Jr. Portanto, é necessário ficar atento quanto à artrite reumatoide. Kelson, com você.